Fala meus queridos, vocês tão bom né? Eu tô enquadrado aqui né? Agora com menos galos né? Há um mês atrás a gente tava com 90 e poucos galos na cocheira 70 em trato Só estamos com uns 20 Agora temos que ir na chácara buscar frangado Mas não foi pra isso que eu vim falar algo com vocês Eu vim falar sobre o nosso Sepírio no passeador Robert, qual que é o benefício do Sepírio no passeador? O Sepírio no passeador é para o inverno Aquela friagem, você vê? Hoje estamos fazendo, hoje a gente vai fazer 26 graus hoje aqui É mínima de 19 A partir de quinta-feira, olha só que loucura A partir de quinta-feira vai fazer menos um grau Então areia, areia não pode faltar pra galo Só que se o galo ficar andando na areia Com menos um grau, areia gela Pode botar tua mão Na areia de manhã que você vai ver que é gelada Essa areia gelada vai gelar a canela no teu galo E o galo com a canela gelada vai ficar com a crista roxa E isso daí não faz bem para as aves Tá certo? Então você tem que ter dois estágios, né? O estágio deles andar aqui E eu vou passar o outro estágio que eu fiz ali Para eles andarem na areia O galo precisa trabalhar a moela Precisa comer areia também Ó, esse é o estágio que eu fiz Para eles poderem andar na areia Hoje vai sair até um solzinho hoje Mas a partir de quinta-feira vem uma friagem braba aí, gurizada O galo requer esse aqui, ó Ele quer tomar um banho de areia Então tem que saber momentos e horas certas Para o teu galo poder andar na areia, né? Ele poder estimular o que é da natureza, né? O porquê que o galo Porquê que o galo se espoja na terra Porquê que o galo se espoja na areia? Você sabe me dizer por quê? Para o controle de parasitas É por isso que eles tomam um banho de terra Tomam um banho de areia, tá? E essencial eles comerem areia para trabalhar a moela Para limpar o organismo Certo, gurizada? Esse é o sistema do cepilho nos passeadores E da areia Para eles tomarem o banho natural deles Para eles comerem a areia Para ter as vitaminas necessárias aí Certo, gurizada? Um abraço Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí